Olá, olhem esse crime não tem vida Onde tiveram a classe na sempre da luta no meu norte Mas o sistema tem muita noção é vital como nós tivemos que fazer o estudo para se orar, para se orar, para se orar Os anos passaram e eu tive muitas graças de Supervisão Porém, para me daria o curvas de setembro Porém, a minha sonha foi o ponto de você É necessário sempre acreditar O céu é o limite O céu é o limite O céu é o limite O tempo é o limite O céu é o limite O céu é o limite O céu é o limite E a minha filha, a minha estrada é da vida Eu sei falar o que você está despreendido Eu fui hoje, eu pego novo, mas hoje é o sol Eu vou me dar o meu nome, eu vou ser me falo e rádio Eu vejo um pouco quente ao mesmo tempo Eu sou de repente, eu entendi o que eu morri Eu fui no coração, eu me peguei burro Eu entro o seu antigo, eu não me lembro Eu não me lembro, mas não me lembro É isso que você não pode parar Esperar o tempo bem em vez de avançar Acreditar e desejar sempre é possível É o que não tem mais afora É isso que você não pode parar O mundo está lento de desafiar Ele sonha de criar, pode pegar Ele sonha de um dia voltar pra rua Lua longe da maldade A cidade grande é assim Você espera tempo O que vem é só tempo O que é um esporte no box No futebol Sonhando em uma verdade O sul do avassol, porém Fazer orquê de mal O mundo está no corpo O que é o seu vídeo prazer E o nosso mundo está no doar O que é o seu lado do povo 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 A gente recebeu um posto parecido com o nosso sistema, e o fraco não pensamento. Através do verso, então, e a presa de um homem, e o de velhos aversões, que conseguiram a floresta na justiça. Conheci o paraíso e o conhecimento do inferno, em Jesus e nossa fé de um dia, no destino de um terra, no mundo moderna, as pessoas não se falam, ao contrário, se calam, se viram. Fiu!